E aí galera, voltamos pra mais um vídeo aqui. Eu sou o David Dias e vim fazer mais um vídeo da hora pra vocês. Hoje eu vim fazer um vídeo diferente. Hoje... Eu tô falando muito hoje. Eu juntamente com Blaube, Tartaruga e MacaéTV, nós fizemos uma matériazinha no centro de Macaé. Foi zoando o pessoal, brincando, né? Falando se a pessoa tivesse um filho viciado em Free Fire. Aí a pessoa automaticamente achava que era droga, né? Mas... Você já sabe, né? Então vai ser um vídeo engraçado. O nome do nosso quadro lá na MacaéTV é Tente Não Rir. Então espero que vocês gostem aí. Se inscreve no canal e deixe seu like. Lembrando que ainda vai sair os vídeos de cabelo, hein? Então pode ficar tranquilo aí. Roda o vídeo aí, moleque! E aí pessoal, eu estou aqui no centro de Macaé e vou fazer umas perguntinhas básicas. Aquela perguntinha que tem uma pegadinha, né? Por trás dela. Então eu estou aqui com o Blaube, Tartaruga e eu vou perguntar a ele qual vai ser a pergunta dele para o pessoal. Se a pessoa já usou H2O. E a sua, David? Qual vai ser? A minha vai ser se a pessoa já usou Free Fire, se é viciada no Free Fire, né? Então vamos ver se o pessoal vai cair nela. Como você reagiria se descobrisse que seu filho é viciado em Free Fire? Bom, primeiramente, eu não sei o que dizer isso. Se é droga ou o que é, eu não sei. Você tira isso daí porque eu não sei o que é isso, não. O senhor tem filho? Sim, tenho três filhas. Como o senhor reagiria se descobrisse que as suas três filhas são viciadas em Free Fire? Viciada em quê? Em Free Fire. Olha, na verdade, eu tenho que saber o que você está dizendo, que eu não estou entendendo com a pergunta. O senhor estenderia a mão para suas filhas ou abandonaria elas, brigaria, bateria nelas? Não, bater, isso aí é improcedente. Ninguém deve fazer isso, bater em ninguém, nem em filha, em qualquer pessoa. Isso aí é inqualificável. O senhor sabe o que é Free Fire? Pois é, foi quando você fez a primeira pergunta e eu respondi, né, da maneira como você falou, que eu não estava entendendo a pergunta. Free Fire é um jogo que está viciando muito jovem hoje em dia, é um joguinho de celular simples. Como o senhor reagiria se soubesse que seu filho estava ingerindo H2O? Rapaz, na minha criação era diferente, meu pai pegava de cinto e eu não faria diferente não. Então, dava ali uma coça e botava para casa e tentava consertar. Ninguém deve fazer isso, bater em ninguém. Só então o senhor ajudaria ele? Com certeza, mas antes eu batia nele. E só uma perguntinha aqui, o senhor quando era mais jovem, o senhor já ingeriu H2O? Não, porque sempre eu fui um cara de caráter. Meu pai me passou isso e está até hoje comigo. Eu nunca fiz, não faço, não admito que meu filho use. Se usar, vai apanhar de cinto igual criança. Estou bem procedente. Ou então não passa a ser filho, porque comigo lá em casa funciona assim. Eu tenho sete e todos eles, todo dia de uma bênção ao pai, porque foi assim que eu fui criado e assim que eu criei os meus. Ah, entendi. E o senhor sabe o que significa H2O? Olha, esse negócio de H2O, eu não entendo muito não, mas quando tu me faz uma pergunta, não é o caminho do céu. Geralmente é o caminho do inferno. Então H2O para mim pode ser droga, pode ser qualquer uma outra coisa da internet também, que não deixa de ser uma droga. Eu detesto a internet, eu não uso o zap. Comigo era o telefone, ou então vai na minha casa e eu vou na tua casa. Eu sou ainda daquela época antiga. Entendi. H2O, senhor, é a fórmula da água. A fórmula da água já é diferente. Fala, não me diga. Muito obrigado, desculpa a brincadeira aí. Tamo junto, irmão. A senhora é viciada em H2O? H2O é aquela bebidinha gostosinha, geladinha que nós tomamos. Não é isso? Como a senhora reagiria se descobrisse que seu filho é viciado em Free Fire? O que é Free Fire? O que é Free Fire? Free Fire é um joguinho de celular. É mesmo? É mesmo? Não, por isso eu falei. O que é isso? O que é isso? Pega uma pessoa velha, ultrapassada, para fazer uma pergunta difícil. De qualquer maneira, é filho, você tem que apoiá-lo, independente de qualquer coisa, né? É sim. Isso aí tá certo. Obrigado. Valeu. Como a senhora reagiria se descobrisse que seu filho é viciado em Free Fire? Ah, eu pegava e dava uma coça nele. Isso aí é inqualificável. Mas uma coça que ele ia se arrepender com o dia que ele nasceu. Porque isso não é papel de homem. A senhora estenderia a mão ou largaria ele para a rua? Não, eu dava uma surra nele. Ninguém deve fazer isso, você bateu em ninguém. Então tá certo. A senhora sabe o que é Free Fire? Não, não sei. Eu não gostaria de saber, não. Só Deus que pode saber. Free Fire é um joguinho de celular? Ah, mas isso aí vem muita coisa no meio disso aí. Não é só o jogo, não. Não é o caminho do céu. Geralmente é o caminho do inferno. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, nada. Como o senhor reagiria se descobrisse que seu filho é viciado em Free Fire? Fire, que eu sei, é fogo. Free é uma coisa light, tranquila. Então? Tá certo. Free Fire é um jogo online de tiro. É simples. Ah, ele é viciado. É, o que a senhora faria se soubesse que seu filho tivesse ingerido H2O? Eu ficaria preocupada, né? A senhora sabe o que é que significa H2O? Bem, pra mim é um... uma água, um... Ah... Ah... Isso aí, a senhora acertou. Ah! Como a senhora reagiria se descobrisse que seu filho ou sua filha fosse viciado em Free Fire? Dependendo do que é, talvez eu apoiaria ou não. Eu não sei o que que é. O que que é isso? Mas a senhora, em algum momento, bateria nele, expulsaria de casa? Não, eu sou uma pessoa cristã. Eu tentar... eu... e... eu tentaria entender meu filho. O que que é? O que que é isso? Prefere um joguinho que tá em alta aí de celular. Vocês são muito é palhaço. Não, pode cortar. Mas vem cá, pode cortar. Não, 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 não.